Quero ver nascer do lado de cá Quero ver nascer no fim do dia O lindo sol de um novo amanhecer O sol maior que eu possa imaginar E sei também que posso ir mais longe neste meu pensar No fundo bem, no fundo é de dentro de algum lugar Que eu te descobri Só o maior da minha vida, meu lugar melhor Bem ali Eu vivia procurando e pensei chegar Mas foi tua luz primeiro que tocou meu rosto Cada vez que fecho os olhos já não sou o mesmo Despertei Quando teu silêncio veio me tirar de mim E levou o meu receio de não conseguir Foi então que percebi que não estava sol Sol maior Meu lugar, meu sol maior Meu lugar, meu sol maior E sei também que posso ir mais longe neste meu pensar No fundo bem, no fundo é de dentro de algum lugar Que eu te descobri Só o maior da minha vida Só o maior da minha vida, meu lugar melhor Bem ali Bem ali Despertei Quando teu silêncio Seu silêncio veio me tirar de mim E levou o meu receio de não conseguir Foi então que percebi Foi então que percebi que não estava sol 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 maior Meu lugar, meu sol maior Meu lugar, meu sol maior Sol maior Meu lugar, meu sol maior Meu lugar, meu sol maior Sol, sol Sol Meu lugar, meu sol maior Sol, sol Acredito deutlich Sol Legenda Adriana Zanotto